E o Jimmy Page era um cara tão talentoso que a partir de 1962 ele começou a se tornar o músico de estúdio mais requisitado de Londres A ponto de entre 1964 a 1966 o Jimmy Page ter participado de 70% de todas as gravações de música pop e o rock que estava começando Mas ele esteve presente quase 70% de todas as gravações de música pop que você pode imaginar Dos mais variados estilos Dentre esses vários artistas diferentes eu destaco para vocês por exemplo Bert Bacchera O Jimmy Page gravou um disco inteiro com o Bert Bacchera chamado Hitmaker Bert Bacchera plays his hits que foi lançado se eu não me engano em 1965 E é um disco muito difícil de encontrar tanto que toda vez que eu encontro esse disco eu vou babando para comprar Mas ele está sempre em mau estado Você vai ver a capa aí eu vou colocar a capa aí para vocês O Jimmy Page também participou de um grande sucesso do Tom Jones chamado It's Not Unusual Que é uma canção muito famosa que eu vou inclusive colocar o link aqui também para vocês Ele participou daquela canção Goldfinger que foi o tema do 007 cantado pela Shirley Bassey O Goldfinger se não me engano recebeu o título aqui do homem do braço de ouro Uma coisa assim Até mesmo no grande sucesso do grupo Dan Que era liderado pelo cantor Van Morrison O Baby Please Don't Go Está lá a guitarra do Jimmy Page Ou seja, ele participou de quase tudo que você pode ouvir De 64, 66 dentro do panorama da música pop britânica Isso sem contar as participações que ele fez em bandas de rock Por exemplo, no primeiro disco dos Kinks Que eu vou até mostrar aqui para vocês Que é isso aqui Primeiro disco dos Kinks O Jimmy Page toca violão de 12 cordas Umas duas ou três faixas mais ou menos E ele desconversa Toda vez que ele é perguntado a respeito disso Ele desconversa Mas é notório que no grande hit desse disco aqui Que é You Really Got Me Que é aquela canção lendária Que foi regravada pelo Van Halen e tal E essa canção tem um riff sensacional Você pode apostar que a guitarra do Jimmy Page está aqui nesse álbum também E também o Jimmy Page participa tocando guitarra de 12 cordas No compacto de um dos primeiros hits do The Who Que é o A Kenneth Spain Está lá ele tocando guitarra de 12 cordas Junto com o Pete Dauchan E algo que quase ninguém sabe É que o Jimmy Page tem um compacto solo Pois é, eu estou atrás desse disquinho já há décadas E eu não consigo encontrar Ele lançou em 1965 um compacto Chamado She Just Satisfies E nesse compacto ele canta Toca guitarra Baixo E gaita Ele só não toca a bateria E é um disco muito, muito raro Nessa época também O Jimmy Page começou a ser contratado Para fazer algumas produções E ele acabou produzindo Um compacto da cantora alemã Nico Antes dela ir para os Estados Unidos E fazer parte do Velvet Underground E ele também produziu um compacto do John Mayo Numa canção chamada I'm Your Witch Doctor Também que é muito legal Numa fase um pouquinho antes de entrar o Eric Clap E aí meu amigo e minha amiga Gostou desse pequeno trecho que nós separamos para você? Se você curtiu Você pode assistir na íntegra esse papo Clicando abaixo aqui no link correspondente Esse foi apenas um aperitivo Você pode saborear o prato principal Apenas clicando no link Pois aí você terá Essa entrevista na íntegra Beleza? Então, recado está dado Abraço e saúde para você Para sua família e para os seus amigos Beleza? 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 E aí